Como é que é pessoal aqui com vocês é Nares44 e sejam muito bem vindos a mais um vídeo GTA no canal. O que é que nós vamos fazer? Vocês perguntam porque é que eu estou tudo furado? O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer missões a roubar produto e trazer para o hangar. Vou fazer isso por episódios. Claro que vou fazer uns offline porque são 50 para fazer. Eu posso não fazer 50 mas eu quero pôr o meu hangar tudo cheio. Vou fazer isso. Curtem. Fiquem aí desse lado. Eu estou aqui com este fatinho. Ah nadador. Profissional. Porque tive as emissões do hangar. E tive que ir para água. Então o que é que este fato faz? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer um pequeno cortezinho. Deixem o vosso like. E é isso. Eu vou fazer um pequeno cortezinho. Deixem o vosso like. E é isso. Compartilhem. Subscrevam. Ativem o sininho. E vamos mandar esse salto. E vamos mandar esse salto. Memabacane. Memabacane. Dois. 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 O salto é para dentro do aeroporto. É para dentro do aeroporto. Acho que vocês todos os jogos de GTA já conhecem. Já mesmo no tempo da PS3. E vamos fazer aqui um salto mesmo. Ah bacana. Deixem o seu salto. Beleza. Uhuuuuuuuuuuu. Direito. Através. Salto Digo. Fracassado. Não sei porquê. Bem vamos fazer aqui uns dentes. Um bait. Sabo é simbue. Não pode ser. Não pode manejar assim tanto. Ai peço desculpa Estamos lá a entrar num lugar e acho que eu tenho aqui 6 caixas, 5 e são 50 Já devo fazer a conta que fiz 10 mil vídeos 50 e vai me dar 500 mil Pois é 500 mil, é muito dinheiro, muito, muito Bem eu já tive também me encher aqui de lanche Aqui antes que eu falei o episódio não tinha nenhum lanchinho Vamos aqui nos sentar, o que é isto? Rádio? É claro que não tenho som Pensava que isto não era rádio, pensava que estava aqui só um pouco O que é isto? Hum, isto é o cinto que eu guardo as minhas cenas Mas isto aqui cabe 50 caixas Ou há mais cenas? Isto que o hangar é tão grande Zez, há ali uma sniper mas eu perco-me, eu perco-me nesta cena Isto aqui é o que? Acho que é o meu quarto O meu quarto está todo pipizinho O meu quarto está todo pipizinho O meu quarto está todo pipizinho Vamos lá É lá aqui sentar e vamos pesquisar aqui umas caixinhas, estou sozinho Dei companhia 4 caixas Roupos concluídos 13 Vendas concluídas 3 Caixas de sucesso de venda 100% Caixas rivais roubadas 0 Ganhos com vendas 230 mil Bónus por tipo de carga 0 Eu posso chegar aqui e vender e vou vender todo o estoque 40 mil? Ah sim, está bem, está bem 4 caixas Cada caixa dá 10 mil Eu estava há o que fazer que eu fudir com este preço Vamos aqui localizar Localizar qualquer equipa E vamos fazer missão As missões Costumam ser mais ou menos Fáceis Há um ou outro edifício Como é? Eu podia chamar o meu carro Por que é que eu chamo o meu carro? Será que eu consegui pilotar aquele avião que está ali? Se puder Ai gemão, passei pelo meio Que era da metade que eu fiz agora Só que não Ai Esquece, eu consegui pilotar aquele avião Eu acho que não Olha lá Eu acho que isto não vai dar Pois Me pareceu Eu queria conduzir uma carrinha Para ver o que é que vocês acharam Não Isso aí, agora Tens tempo, não esqueces disso Tens tempo Abre Ok, não abre Simples Simples Desculpa Deixa eu lá Vou fazer uma coisa Isso assim Isso E... Isso E... Isso Certo, eu vi no meu carro Diga aí nos comentários se você gostou ou não Se você gostou ou não Se você gostou ou não Para ter um carro, mas este carro custou 1.135.000 Foi um... O dinheiro toda a vida Ai... Agora tem que ser que eu tenho comi-lo Com esta máquina Olha-me para esta máquina Olha-me para esta máquina Jesus Não tem nada, não tem nada Esquece Que máquina, que máquina Estanda pacotes, pacotes de açúcar Estanda pacotes de açúcar Há um Uh... amounts agora Vamos lá Ah etc... Os cargos estão tão rasgados Sai de novo mas já estamos a 2km e escolar com amigos era muito mais fácil com ajuda mas neste momento estou sozinho sozinho vamos lá tempo restante 1625 estamos quase a chegar vá até o centro epsilon uma epsilon vá até o centro epsilon está certo está certo ai jesus eu já sei pelo mais usa escadas para obter acesso ao telhado do centro de luz mas é voo com o carro pois já sabia é por isso que vi de carro eu já sabia eu já sabia mas pensem que vão com o safari amigo não se safam o carro 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 Não dá, esquece Olha, deu 3 minutos 3 minutos não dá Bom comportamento Ah, este garoto aqui Ah, este, ah, este Este, este, este garoto aqui Chish, calor, não pode usar a arma Não sabia que era falta de educação Sabia que era falta de educação Nem pelo loucas Ah, vamos Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah O sol escuro 14 mil Porra Não devia mais ficar não É melhor estar calado senão é ainda fácil apagar o carro todo Um meão logo ali Depois querias andar com ele e não podias Muito bom Zé está ali desta cidade Olha para esta imagem Grande imagem Soltar a carga Fiz tudo certinho e não deu para saltar da carga Ah tá bem Vai assim Ou melhor Tu acertaste com a carga Não acertaste Vai dar o que pensa Vai dar o que pensa Vai dar o que pensa Cargas entregue 1 de 1 E vamos arrancar já com outra missão Vejam ai Quanto valor Já tenho 50 mil Ainda falta um 50 Ou 45 40 Não sei Não sei Não sei o número Acho que é Falta 45 caixas Toma tirar o molho dos eros Fiquem ai Vou já arrancar com outra missão Bora Bora Bom Zé já estamos aqui outra vez Com uma nova missão Este aparecer O objectivo Ah ok Destruiu a base do feco velho Eu acho que não teria fatigado esta missão ainda Não fosse O que é isso? Olha 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 Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaii Se eu , acho que pode De que digo que estava Olha ele aqui no mapa Atravessar quase o mapa tudo Deixa eu ver aqui Aixa é muito longe Ah o compra de alimento de bombas Assim está bem Ai vocês Ah não é isto Huuuuu Ju Jogo? Ai que sorte! Ai 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 meu deus Ai meu deus Ai meu deus É que sim eu fiz sem este coiso Acho que posso dizer adeus a minha missão Vocês me mandasse assim um looping Wuh 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 Olha isso Vou pôr a rota no chão E vou levantar-o de uma maneira O que? E aí? E aí, fechou os olhos! E aí, o meu personagem está lá dentro deve estar tudo. Mesmo tipo de mitagem. Ali os controles do avião deve estar tudo cheio de vómito. Para lá, para ver se não é a gente ainda sendo mal exposto. Não se não. Zez, estou mandando pipoca. Zez, este é um dano. Espera em que Zé Isto é melhor que ele está a arder Pois já deu grande bosta né Já deu grande bosta Acha Zé Isto está a arder A sorte é que eu sou o grande escapador de mísseis E aí Sai sai ai Jesus Vai ter que ser a arma mesmo Mesmo punho né Vai ter que ser o mesmo punho Vai ter que ser o mesmo punho Vai ter que ser o mesmo punho Porra meu É mais ou mais difícil Onde é que está? Onde é que este cara está? Está ali Está ali Vai 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 Está僑ido 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 Oh, eu não morri Zé Rocket Há bom dia aqui. Zé estou toavando stra buena. ai deixa eu não vim este lanchinho. o lixinho do mundo chega a fome porra meu não é assim não é só mim vocês viram contra mim também ai ai então olha toma uma granada pomba pomba DESTROY 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 vai destruir não vai mandar rockets isto DESTROY oh meu Deus DESTROY esquerda direita esquerda ai 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 isso vai ter que ser assim ai 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 pode se Happy os já está a tarde a tarde voy Itu E a ciclagem? Não pensa bem E agora temos gasolina nisto Explode todas ao mesmo tempo Ainda vou fazer aqui umas jogadas ai Vai apanhar com 10 revolvers Revolver É muito bom Pum E pum Mãe É mesmo para isto ficar bem a arder Pum Acho que é só fazer assim né Pum 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 Eu tenho que pôr aqui, mesmo grande material Eu tenho que ir explorar para aqui Vou ser grande bosta, mas vou escolher isto Vou explorar para aqui Agora vou explorar para aqui Não vai esconder, já está Não importa, carreguei E agora são estes aqui que dão de ultrabase Bom, bem Entrei no computador, está destruído Verdade, veículo para mim agora, não há nem Pois, nunca há para mim um veículo Empresta aí, empresta aí Velho, velho, velho Velho, velho, velho Seguraste as minhas ordens Vai 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 vai, posso o carro, posso o carro, posso o carro Carro, posso o carro Eu vou pegar ali, tenho 10 minutos Vou pegar ali, perdoado Vou aqui, vou ver o aeroporto ali perto do Trevor e vou ver se há um avião para sentar o banco Olha, olha, é isto, é isto, é isto, é isto, é isto, é isto, afinal não é preciso avião Estes parques são em pé Ah, deve marcar Já, está lá Apenas está só em, sabe, quase Zé, agora é minha, sai, alguémś em todos comigo Aí, já está, já foi Já fui a vida Você tem inimigos? Então, dê os mísseis Dê os mísseis Dê os mísseis Dê os mísseis Quer dizer, vocês não morrem O que? Que chato Seu copo deve custar pacotes Mesmo dinheiro Mesmo dinheiro Mesmo dinheiro Agora eu vou matar mais o copo Se não, nunca mais achei Uau 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 Porqueria Uau Pumba Dá-lhe mais uma, dá-lhe mais uma Aí é Zé, é só mísseis Olha aqui mesmo perto do bairro do Franklin Franklin deve estar pensando Porra meu, o que é que está aí desse helicóptero a mandar milícias? Deve ser o Trevor, não é? Pois Olha, eu é que não me surtenço Bombe 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 E aí, vamos colocar os helicópteros E aí, agora que é chegar, vamos colocar os helicópteros Agora que é chegar, vamos colocar os helicópteros Ah, queres poder ir com aquilo E aí, vamos colocar os helicópteros Morre E aí, já foi tudo Já tá Seis Boa missão, hein? Boa missão Oh, espero que tenham gostado Deixem o vosso like ali o valor Já tá a cento a mil E nem os gols Cinquenta, faltam quarenta e seis As dessas cartas Espero que tenham gostado Deixem o vosso like, partilhem Se inscreve o canal, ativem o sininho Para não perder nenhuma notificação Se tenham gostado Fiquem bem Até à próxima E... Fui! E aí Tchau! E aí E aí Amém.